Olá pessoal, hoje eu vou ensinar pra vocês como baixar as músicas da biblioteca do YouTube Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e vem comigo acompanhar o YouTube O YouTube tem uma biblioteca de áudios onde você pode estar adicionando as músicas, sons em seus vídeos, nas suas edições Então é muito simples baixar elas Eu tenho no meu computador uma pastinha onde eu escrevi lá, no nome da pastinha, que é Músicas do YouTube, porque são músicas que eu posso adicionar a qualquer momento na edição do meu vídeo Que não tem direitos autorais, então a gente pode adicionar sem problema nenhum Então é muito simples, olha só, você vai entrar no YouTube, só que aí você vai aqui no seu perfil E aí você vem aqui, YouTube Studio Abrindo o YouTube Studio, você desce até aqui, Biblioteca de Áudio E você clica Nessa biblioteca de áudio, gente, a maioria eu escuto Nessa biblioteca de áudios, olha, você tem várias músicas que você pode aqui, ó, já fazer o download E aí não tem só as músicas, né, também tem os efeitos sonoros, olha Eu falei sobre efeito sonoro naquele vídeo onde eu ensino a inserir as coisas no vídeo E aí às vezes você quer colocar só um efeito sonoro rapidinho Então aqui, ó, você pode procurar o som que você quer, que é os efeitos sonoros Aqui tá falando a categoria que ele é, ó, de ambientes, se é uma animação Olha só, esse daqui, que é de animação, olha Outra animação, que é esse próximo, ó Tem vários efeitos sonoros se você quiser colocar Tem as músicas que são mais usadas, que aí elas têm as estrelinhas, olha, são as que mais são usadas E aí você pode colocar aqui, ó, pra você escutar Então pra baixar você pode ir em qualquer uma dessas categorias Com estrela, efeito sonoro, música, é muito simples Você vai vir aqui, ó, fazer download Eu vou escolher qualquer um só pra explicar pra vocês, tá? Mas em qualquer uma dessas opções é aqui, ó Fazer download Fazer download, é, aparece aqui, ó, salvar como Você vai em salvar como Escolhe uma pastinha, como eu já mencionei aqui pra vocês Eu tenho pastinha pra tudo E eu criei uma pastinha do YouTube Pra quando eu for fazer edição de vídeo Eu só ir nessa pastinha aqui E já ver as músicas que tem pra poder inserir, né? Na edição de vídeo Então aqui eu vou, ó, salvar Aí aqui eu vou, ó, em salvar E salvar, ó E pronto, já tá salva Lá na pastinha, se eu precisar dela Se você quiser abrir pra conferir Você abre aqui, ó, pra poder conferir se é ela mesmo Tá? É essa daqui mesmo É só colocar aqui pra você conferir se é, ó É só escutar aqui, ó Ah, é a mesma música Então você pode ir fazendo isso, ó Com várias Eu fiz isso com várias músicas Eu não tenho todas Mas a maioria aqui eu tenho As que eu achei mais bonitinhas Eu saio escutando aqui Várias que eu achei legais Então eu baixei várias músicas A única coisa que eu não tenho mesmo São os efeitos sonoros Que eu até montei uma pastinha agora E foi daí que também teve a ideia Porque como eu não tenho efeito sonoro Nas minhas edições Eu resolvi procurar uns efeitos sonoros Pra tá colocando Só pra poder De vez em quando Deixar o vídeo animado Com algumas coisas Na edição de vídeo, tá? Então é isso Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Se inscreve no canal Viu? Eu coloquei a edição aí Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau